Fala, galera! Eu tô aqui pra falar do Unique. Se você tá ligado na Play TV, já deve saber que em junho o grupo vem ao Brasil pra primeira apresentação aqui no país. Os meninos vão fazer um Fan Meeting, que é o show e interação com os fãs em jogos, brincadeiras. Além do Fan Meeting, vai ter o Fan Sign, que é uma sessão de autógrafos. E além de tudo isso, tem também a sessão de fotos em grupo com a galera. Os ingressos já estão à venda, tá? Pro Fan Sign, os ingressos já se esgotaram, mas ainda tem pra foto em grupo, então não bobeia. O Unique se apresenta no dia 25 de junho. Até lá!